Música Vamos à turma 4G! E hoje vamos falar sobre Segurança na internet! Veja como a gente está na nossa turma. Ao receber mensagens de estranhos Nas redes sociais Mostre algum responsável Colocar informações pessoais, vídeos e fotos Em configuração privada Aumentar a cibernidade de suas senhas Evitar aceitar desconhecidos nas redes sociais Não entrar em sites misteriosos Links que prometem dinheiro Ou moedas de algum jogo Procure sempre a orientação de algum responsável Faça o bloqueio de mensagens de desconhecidos Ter o antivírus atualizado Não arten com as tuas desconhecidos Através das redes sociais Cuidado redobrado ao comprar as coisas pela internet Evitar colocar muitas informações pessoais Como telefone e endereço local Que estuda ou trabalha Se um número estranho adicionar ou ligar Tenha cuidado Eu se queria gostar! Tchau! 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 Tchau!